Vamos ler as nossas Bíblias em Êxodo. Êxodo, capítulo 12, versículo 8, até o versículo 11. Nós vamos estar aqui, a mensagem que foi ouvida já na semana passada, a mensagem da redenção pelo poder, nós vamos estar trazendo aqui um resumo dessa mensagem, claro que eu não vou conseguir fazer nesse culto, mas é bom que a gente possa esmiuçar bem a mensagem do profeta e a gente conseguir captar, porque ela é a voz de Deus para nós. Estava ouvindo ainda um videozinho que alguém postou, do irmão José Brana falando com um ministro de Cuba, sendo traduzido para o espanhol, o irmão José está dizendo, o irmão Brana não veio nos tirar da Bíblia, em outras palavras ele disse isso, ele disse nos levar para a Bíblia. Em primeiro lugar é a Bíblia, mas a sua mensagem nos trouxe para a Bíblia, olha a palavra, e é realmente isto, fez que a Bíblia ficasse nova para nós, tirando as ideias, as interpretações do homem, e nos colocando a revelação dessa Bíblia, pela voz do sétimo anjo. O sétimo anjo não nos apontou para o outro lado, nos apontou para a Bíblia. Vamos ler então, Êxodo capítulo 12, verso 8, até o versículo 11, diz, E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, ázimos, com ervas amargosas a comerão, não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, eu comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e eu comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Pai Celestial, pedimos que o Senhor abençoe Tua Palavra nas nossas vidas. E possamos receber do Senhor nesta manhã mais uma porção desse alimento em nossas almas. Abençoa, Pai, cada um dos Teus filhos em cada lugar, estende a Tua mão de graça e os fortifica, Pai. Eu Te peço que o Senhor me ajude agora ao pronunciar a Tua Palavra de maneira que todos sejamos ajudados, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. E para a glória do Teu nome, Pai, nós oramos e nos entregamos ao serviço do Senhor. que o Teu Espírito tome esta congregação, também os que estão nas Suas casas em cada lugar, os que estão ali na rádio, ali, acompanhando, nós encomendamos nas Tuas mãos, Pai, sobre os Teus santos e paternos cuidados. É a nossa oração em o santo nome do Senhor Jesus e para a glória do Teu nome, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre-me e graça do Senhor. O inegraçado Senhor e a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já perdido Ele me achou. Amém. Podês assentar? Redenção. Pelo poder. Este é o poder de Deus. Foi o poder de Deus que libertou Israel do Egito. Eles estavam presos, escravizados, sobre um poder que governava o mundo na época. mas isso não foi suficiente para segurar os filhos de Deus no Egito. Deus os libertou. Não há poder que possa segurar um filho, uma filha de Deus. não há nada quando essa pessoa, quando esse homem ou essa mulher decide que vai servir a Deus, não há nada que possa segurar. Nós vimos aqui na sexta-feira quando encerramos aqui a mensagem conferência com Deus, um bando orando para as pessoas, expulsando demônio de bebida, por exemplo, demônio de cigarro. A pessoa pensa que é apenas um vício químico, natural, não, é mais do que isso, por detrás disso há um demônio. Demônio terrível, não é? E eu vi pessoas dizerem, eu prefiro cigarro do que comida, se for para me colocar diante de mim. Entre comida ou cigarro, eu prefiro o cigarro. Coisa terrível. Eu prefiro a morte do que a vida, porque a comida é para viver, cigarro é para matar, droga, qualquer outra droga é para matar, para destruir. E o diabo prende a pessoa de tal maneira que realmente... Estava ontem vindo do culto em Nova Petrópolis e eu estava escutando o Irmão Brana, ali o final da mensagem de casamento e divórcio e ele estava falando concernente a cobra. E falando, inclusive, de certa... A cobra, por exemplo, é um bicho pisonhento, repugnante, entretanto, pessoas têm atração por cobra. mulheres, e não vou detalhar o que ele falou aqui, mas vocês já ouviram o casamento e divórcio, o que realmente cobra se enrolando no corpo de uma mulher e causando tensações. Então, ele mostrando... Eu nunca me esqueci, meu pai se criou aqui no campo, próximo de Cambará do Sul, nos campos ali, e ele conta que uma vez uma vaca que tirava o leite, a vaca não descia o leite e ela não deixava nem o terneiro mamar. E daí, o que está acontecendo? Eles soltavam ela e ela saía correndo para o campo e um dia ele seguiu, ele era um... Ele devia ter lá os seus 12, 13 anos, seguiu a vaca, o que está acontecendo com essa vaca? A vaca estava endemoniada, seguiu a vaca, ela foi lá em um capãozinho que tinha, em uma toca, ela chegou e verrou ali, mugiu ali na toca e saiu uma cobra, mas uma senhora cobra, grande mesmo. E ele ficou vendo o que ia acontecer. E aquela cobra subiu, se enrolando pela perna da vaca e mamou, mas mamou que ficou grossa mesmo. Aí meu pai cortou um pedaço de pau ali, esperou ela mamar primeiro e quando ela desceu, tocou-lhe aquele porrete que saltou leite para todo lado. A vaca estava presa, um espírito que atraiu a cobra, ela deixava o bezerro dela para dar leite para a cobra. e eu não sei se alguém já viu contar essas histórias, mas isso aí eu sei que meu pai realmente contou, o pai contava para nós. Já viu isso aí, não é? Alguns já ouviram, os mais velhos aí, os da cidade não sabem que cobra mama, não é? Não sabem nada disso, não criam na cidade. mas é algo terrível, inclusive história de cobra vim mamar na mulher, já viram isso, histórias muito contadas de noite, e a mulher fica presa, fica ali como enfeitiçada pela cobra. Então, é um símbolo, ela foi mudada, ela, o irmão Brana diz que um teólogo, um pastor conhecido dele da Sembria de Deus, veio conversar com o irmão Brana sobre a semente da serpente, e disse assim, o irmão Brana, você está errado nesse ensinamento que você disse que o Caim era filho de uma serpente, mas como? Onde é que está agora? Onde é que está essa descendência, essa hã? E o irmão Brana disse, ficou assim, parece que o irmão não ficou sem resposta. Onde é que estão eles agora? E Deus veio e falou para eles assim, eles estão aí. Mas quem é? Ele disse, é a serpente. E está claro, a Bíblia diz que ela foi mudada, Deus amaldiçou, ela passou a se rastejar de um animal, de um homem, que ela parecia um ser humano, só não tinha alma, ela passou a rastejar. Deus disse, tu vai andar no pó agora, vai comer pó. Mas, só para que você realmente observe isto, você não brinque com as coisas de Satanás. Você não pensa que aquilo, aquela murmuração que você mesmo tenta murmurar, você acha que você tem uma ideia. Não estou dizendo vocês aqui, que eu creio que ninguém aqui, você não viria aqui com ideias diferentes, mas existe isso. Você pega um pensamento, ouve às vezes de alguém, daqui a pouco você está falando como aquela pessoa, porque você foi ungido por aquilo. E você vê tudo errado do outro lado. Eu já vi isso, a pessoa muda, você olha para a pessoa até o rosto dela mudou. Ela tem outro semblante, porque entrou um outro espírito. Veja bem, Judas, ele não foi, não foi assim de uma hora para a outra. Judas era um batalhador. Jesus não pegou um homem perverso lá e colocou no ministério ali para ser um apóstolo e um administrador das partes financeiras da igreja. Ele tinha capacidade para fazer aquilo. ele era um homem que expulsou demônios e tudo. Mas a Bíblia diz que um dia Satanás entrou no coração dele. A Bíblia diz ali que naquela última ceia, havendo já Satanás entrado no coração de Judas, entrou porque ele deu lugar. Ele duvidou, como diz o profeta. Ele tinha algo que ele pensava que era fé, mas não era. Ele calculava. ele achava que ele era um homem de fé. Ele disse, não, eu expulsei demônio e tanta coisa. Mas ele tinha suas ideias. Quando Jesus não fez, quando Jesus não fez como ele pensava, ele disse, não, não é ele. Não, não, ele não pode ser o Messias. Eu tenho os planos aqui, eu sou um homem esperto e esse, eu vejo, Jesus está fazendo. Quando o povo estava pronto para coroar Jesus, Jesus fugiu, saiu de fininho. agora era oportunidade. Ele fugiu. Ele fugiu, ele não entendia. Então, as pessoas, às vezes, também, essas coisas continuam acontecendo. O pastor é bom se ele fizer como a pessoa pensa. Se ele não faz, não, ele não é bom. Porque ele acha que a ideia dele é melhor do que a do pastor. Então, essa pessoa não precisa de pastor, porque ela já tem as suas ideias próprias, não precisa ser ensinada. Você entende? Assim diz a Bíblia, que ele deu o ministério quinto para aperfeiçoar os santos. Então, os santos precisam ser aperfeiçoados. E através da palavra. Veja. Mas, voltando à escritura que nós lemos, falando desse tema, redenção pelo poder, dessa mensagem, eu quero ler um pouquinho antes do capítulo 12 aqui, quer dizer, do capítulo 12, do versículo 5, diz aqui, o cordeiro será sem mácula. por isso, ele tinha que ser provado. Ele tinha que, eles pegavam ele, o cordeiro, e ele tinha, diz aqui, ele guardareis, o verso 6 diz, guardareis até o décimo dia. deste mês, quer dizer, o mês de, guardareis até o décimo quarto, melhor, décimo quarto dia. É o mês de abril, não é? Vocês guardem ele para ver se ele é sem defeito. Jesus foi provado e teve que chegar, tiveram, Jesus entrou, entrou em Jerusalém, ele passou ali, esses mesmos dias, entrou num domingo chamado domingo de ramo, passou uma semana e ele foi provado em tudo. E no dia do julgamento, Pilatos teve que dizer, não vejo nele defeito. E eles não sabiam que estavam cumprindo as escrituras. Por acaso, parece que por acaso Pilatos disse isso, mas era para cumprir que o cordeiro tinha que ser sem defeito. também disse que ele deveria ser, não podia ser uma ovelha, tinha que ser um macho, um cordeiro macho. Por quê? Porque fêmea representaria a igreja e a redenção não vem pela igreja, a redenção vem por Cristo. Aleluia, vocês estão entendendo? Ele não podia ser uma ovelha, tinha que ser um cordeiro macho para representar ele, porque a redenção nenhuma igreja redime ninguém, é Cristo quem o redime, não? Aleluia. Veja, diz também que ele será sacrificado à tarde, isto é, quando o tempo se findou. Aqui eu tenho dois cordeiros aqui, um da manhã da tarde, botar eles aqui desse lado espiando para lá, depois nós vamos ter que trocar, botar um olhando para cá, outro para lá. Botar os dois juntos aqui, então não quero que eles fiquem longe um do outro. Parece uma brincadeira, mas eu, faz anos, alguns, não sei quantos anos já, que eu ganhei das crianças da Escola Dominical no meu aniversário, o que foi? O que foi isso? O que eles me deram isso aqui, não é? E eu achei tão importante que eu quis deixar aqui, não é? Porque existe uma representação bíblica, não é? Cordeiro da manhã e da tarde. Aquilo que nós lemos aqui na sexta-feira, falando do Jesus Cristo mesmo de ontem, hoje e eternamente. Com exceção do corpo, diz o profeta. Ele é o mesmo, porque ele, é ele que está aqui. Não é? Não é? Não importa quem ele está usando, se está no espírito dele, é ele. mas ele tomou o sétimo anjo para nos trazer exatamente as obras de Cristo. O ministério do filho do homem. Aquilo que aconteceu com Sara, de conhecer o segredo do coração, tinha que ser manifestado para o mundo gentil. Aquilo Jesus manifestou lá para os judeus, só para os judeus, mas tinha que vir para o mundo gentil. O profeta diz, ele tinha que dar a mesma porção, mas só que era tarde, aqui no findal, no concluir, no encerramento da era gentia, tinha que haver uma mensagem que trouxesse Jesus à cena de novo. Com as mesmas obras, para nos levar a mesma palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é o que representa o cordeiro da manhã e o cordeiro da tarde. Mas aqui diz que ele seria sacrificado à tarde. Por isso, ele, às três horas da tarde, ele expirou. Aleluia. findando aquele período do velho pacto e inaugurando um novo pacto, não mais no sangue de animais, mas no sangue de Emmanuel, no sangue de Deus. Aleluia. Por isso que nós queimamos o que sobra da ceia, por exemplo, porque é um tipo, o que sobrava do cordeiro, eles não podiam deixar para o outro dia. Ele se sobrava pelo, o que fosse, alguma coisa que sobrasse, tinha que ser queimado antes do outro dia. não podia passar para o outro dia. Isto é, o profeta mostra, nenhuma mensagem passada, você não está pregando aqui uma mensagem da era passada, você vive a mensagem do seu dia. Você não está vivendo uma mensagem do tempo de Lutero, ou de Wesley, ou do movimento pentecostal. Está vivendo a mensagem do dia, da tarde, do entardecer da era, quando a palavra foi manifestada para esse dia. Essas coisas realmente passam por cima da cabeça das pessoas para entender o que isto realmente quer dizer. A mensagem do dia não é Mombana foi um bom pregador. Não. Ele não foi um bom pregador. Talvez se você vivesse nos dias dele, se você escutar pregadores que parece muito mais eloquente e conhecimento disso, você ouve, olha, você ouve alguns teólogos e você fica de boca aberta como eles conhecem a Bíblia. como eles conhecem a Bíblia, como eles pregam a salvação em Jesus. Estava agora me aprontando para vir para a igreja, estava ouvindo um pouquinho um teólogo ali e estava vendo e ele mostrando sobre o criacionismo e a teoria do evolucionismo do Sr. Darwin lá, mas assim ele mostra de uma maneira bonito para falar, só que ele sai dali e batiza as pessoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e não vê o batismo na Bíblia em nome de Jesus. Você fica pensando assim, meu Deus, como é que eles conhecem tanto a Bíblia e não vê que todos foram batizados em nome de Jesus Cristo? Ele fala que Jesus é Deus e depois diz que ele é a segunda pessoa da Trindade. Aí você fica com medo, não tem sentido e com todo conhecimento. O irmão Brana nos revelou Cristo, nos revelou a palavra viva para esse dia. Nos revelou o conteúdo, o alimento para esse dia, para alimentar a noiva desse dia. Espero que vocês todos estão me entendendo. voltando aqui então, diz, naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos e com ervas amargas comerão. Comendo cordeiro, mas junto com o cordeiro tinha ervas amargas e tinha algo que eles estavam com pressa, atentos, eles estavam comendo e pronto para seguir viagem. era a hora de sair do Egito. O profeta disse que o filho perguntava para o pai, por que você está comendo essas ervas amargas? Por que você está suando? Por que você está nessa hora da noite com o sapato dos pés vestido? Ele disse, filho, porque a qualquer hora vai tocar a trombeta e nós sairemos de viagem. Isso é um exemplo para nós hoje. Deveríamos estar todos prontos. Não pensando que você vai se aprontar daqui uns dias. Hoje. Está pronto hoje, não é? E diz, não comereis dele cru. Isto é, esse é o problema das pessoas. Pego a palavra crua, palavra sem o fogo, sem o espírito, parece que não tem sabor. Pessoas olham, não é? Você quer ver como a Bíblia se torna real para você? Quando você entra no espírito dela. Aleluia. Como a palavra, como você tem, ela tem sabor para você. Quando você realmente entra no espírito. Aleluia. veja, 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 mas eu vou entrarmos aqui na, lendo a mensagem, porque senão eu começo a falar, já falei demais, e nós precisamos ouvir o que diz o irmão Brana na mensagem redenção pelo poder. Logo aqui, ele fala, faz uma, uma, bastante comentário, uma preliminar aqui, não é? No início, antes da, nós já lemos a Bíblia, mas ele antes de fazer a leitura dessa escritura que nós lemos, ele fala aqui, ele diz assim, que você vive em dois mundos. você vive no mundo natural aqui, e você vive no mundo mais além. E um profeta, sendo um profeta, ele consegue viver nos dois, nos dois mundos, não é? um profeta, ele tanto está vivendo aqui, como no outro, automaticamente. Você precisa, como cristão, você tem que ler, crer, buscar a Deus, mas um profeta, ele disse, ele está vendo os dois mundos, ele disse que às vezes ele entrava tanto no mundo, nas visões, no mundo espiritual, que ele tinha que dizer uma brincadeira, uma brincadeira, uma coisa simples, mas que as pessoas rissem para que ele voltasse e sentisse de novo, voltando a esse mundo. Porque ele não sabia, ia para um ponto que ele já não sabia se ele estava vendo aquilo, se aquilo era uma visão. Então, ele tinha que se sentir voltando ao mundo natural de novo. Então, ele disse, você vive em dois mundos. diz ele, agora, diz ele aqui, quanto à cura, você pode ser curado hoje e como nós gostamos de sentir que temos saúde, que estamos curados. Mas ele disse, tem uma coisa, você pode morrer amanhã. Deus pode te curar de câncer, o suposto que alguém tivesse câncer, você morrer amanhã, porque chegou o seu tempo de partir. Então, você não tem uma segurança que, ah, eu fui curado, mas chegará o momento, chegará o momento que você vai partir, nós vamos partir. E é uma coisa rápida, não é uma coisa assim, nossa vida é rápida aqui, não é? Você passa por aqui, você tem as suas fases, você é um inocente, é um pequeno, os seus quatro, cinco, seis anos, e tudo é brincadeira, é só brinquedo e tal, e você não está preocupado com nada. Você não se preocupa com nada. Mas quando você passa dos sete, oito, aí você começa a se preocupar com alguma coisinha, toca e vai. E daí você chega àquela fase da adolescência, meu Deus, aí você pensa como gente grande e age como criança ainda, e é uma bagunça na vida, não é? e fica aquela coisa bagunçada na sua vida, não é? É só você analisar um pouquinho quando você, você vê as crianças, os adolescentes fazendo algumas bobagens, e você analisa como você fazia quando tinha essa idade, não é? Aí você vê, precisa ser ajudado, precisa ser aconselhado, não é? e aí você chega, aí já começa a pensar em casar e ter uma família e alguns se precipitam, não é? E pensam que o casamento é a solução e se joga em qualquer... não é? Como diz o... diz o velho provérbio comum e do mundo, pensa que casou com o príncipe, casou com o cavalo do príncipe, não é? É? Aí pensa que casou com a princesa, casou com a bruxa, não é? Porque as pessoas vivem no tempo das... das fabricações, das imitações, as pessoas se imitam, as pessoas querem ter aparência e não se preocupam no ser, mas aparecer. E depois, quando se dão com o verdadeiro personagem, mas não é aquele, não é aquela, ou eu vi, era outro. Porque viveram um papel, fizeram uma apresentação, mas não era aquilo. Demonstraram tanto amor, mas não tinha amor com a coisa nenhuma, era só interesse, egoísmo. Infelizmente, nós vivemos nesse mundo, só o Espírito Santo pode mudar as coisas. Mas, como eu disse, então passa essa fase e trabalhar e é normal, e tem que trabalhar mesmo e luta, aí, eu tenho que construir a minha casa, eu tenho que comprar meu apartamento, eu tenho que fazer isso, ou comprar meu carro, eu não sei o quê, eu tenho que me formar na faculdade, ou fazer algum curso, e isso tudo faz parte da vida. Mas, de repente, quando está tudo, parece que já conclui, eu já estou com 60, 70, mas ele não terminou nem de pagar a casa ainda, mas já a idade já se foi, porque é assim, nós somos passageiros aqui, e às vezes, pensando assim, e o que eu fiz lá para cima? Não, eu só fiz aqui embaixo, e vai ficar tudo aqui, como aquele sonho que um homem rico teve, ele era um homem rico, um empresário, tinha muitos empregados, e sonhou que tinha ele para o céu, e um anjo estava mostrando as mansões lá, esse aqui, olha de fulano, esse é meu empregado, ele não tem nada lá, é, mas aqui ele mora, aqui é a casa dele, aquele outro ali, essa aqui, essa mulher aqui é minha empregada, doméstica lá, essa aqui é a babá lá dos meus filhos, e daí, de repente, eu quero ver a minha, se os meus empregados, são mansões tão bonitas, como é que será a minha? Aí diz que tinha lá um pedaço de madeira velha, com um pedaço de lata por cima, essa aqui é a sua. Como? Mas como assim? Não, é porque o anjo disse assim, nós não fabricamos material aqui, nós só usamos o que mandou para cá, você só mandou para cá esse pedaço de lata aqui, e essa madeira velha aqui, é isso que você tem aqui. Jesus disse isso, para construir aonde o ladrão não rouba, a traça não destrói, a ferrugem não corrói, né? Aleluia! Então ele disse, Deus pode te curar hoje e você morrer amanhã. Eu não sei, porém, há uma coisa com certeza, você deixará esse mundo um desses dias. Uma coisa é certa, certa, deixaremos esse mundo um desses dias. Ele disse, porque isso está apenas remendando. A própria cura divina que você recebe é um remendo de um pano velho. Tirou uma doença ali, mas a casa continua velha, né? Continua com o problema. mais uma coisa eu sei, ele disse, se esta alma entra em contato com o Espírito Santo e nasce de novo, você tem vida eterna. Se essa alma entra em contato com o Espírito Santo, aí você tem vida eterna. Amém! não importa o que aconteça aqui, você nunca perecerá. Jesus disse isso, aquele que ouve as minhas palavras, crena aquele que me enviou, tem vida. E ele disse, presente, no presente, vida eterna, não é que vai ter, tem. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou, não vai passar, passou já. Aleluia, ovado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa noite, parece que eu estava assim numa madorma, parecia que não estava bem dormindo, mas meio dormindo, e vendo assim, imaginando a partida, disse, é, não deve ser muito agradável, começa a faltar o fôlego, assim, não é? Você viu quantas pessoas, bilhares, agora com esse problema de, sendo entubado, começa a faltar o fôlego, começa a não conseguir respirar bem, e como diz o profeta, você começa a se agarrar no travesseiro, não sei porquê, mas é assim, mas por que preocupar com isso? é só uma passada, como disse o salmista, quando eu passava, vai ficando escuro, não é? Eu já estive bem pertinho uma vez, o quarto lá do hospital estava escuro, eu não consegui chegar direito, mas de repente não era a hora ainda, estou aqui, não é? Então, veja, aleluia, Jesus disse em João capítulo 6, Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Comer da minha carne e beber do meu sangue. Você sabe, ele é a palavra. Você come essa palavra, come essa revelação, você assimila ela, você saboreia ela, ela tem sabor para ti. Amém? Te dá vida, tem vida eterna. E o que é que acontece? Eu o levantarei no último dia. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, tem, está no presente, vida eterna. Agora, este, eterna, não vai simplesmente de um revivamento ao outro, porém, segue através da eternidade. Ah, eu estava salvo a semana passada, hoje estou perdido. Não, se você estava salvo, você está salvo. Se você não está, se você está só tentando, você precisa comer essa palavra. Amém? Então, nos tornamos filho ou filhas de Deus, uma descendência de Deus. uma descendência de Deus. Amém. Com parte da vida de Deus em nós. DNA dele. Você faz um exame, lá, hoje, não faz muitos anos que descobriram o exame do DNA, e poder ver aquela, estava vendo o entendido dizer, que vai pegar o DNA de uma pessoa, você botar em linha reta, daí é para dar muitas voltas, voltas e voltas ao redor do mundo. Contar tudo, tudo está ali contando, por que ele tem os olhos azuis, por que os olhos são pretos, por que isso. Cada detalhe do corpo dele está ali naquele DNA. E, no nosso DNA espiritual, está contando que temos parte dele em nós. Por isso, como dizia aqui o irmão Claudino, desejamos ir para lá. Temos saudade do céu. Eu me emociono só de falar isso. Somos satisfeitos de estar aqui, está bom, estamos trabalhando para o senhor, estamos fazendo alguma coisa, não só os que pregam, todo o da igreja está fazendo alguma coisa para que alguma alma venha a Cristo. Você sabe que você tem parte da igreja ali. Você sabe, não, eu fiz algo aqui para que pessoas fossem salvas, para que existisse uma pregação aqui, para que existisse uma igreja. Mas você sabe que estamos indo para lá e lá você vai ver aquilo que eu fiz ajudou que alguém entrasse. Aquela decisão que eu tomei, ajudou que outros tomassem decisão, não é? Vê? Então, ele disse, veja, isto é bom, diz o profeta, veja, não é isto maravilhoso? Congregação diz amém, não é? isto faria com que os batistas e metodistas dessem um aperto de mão e gritassem. Não faria? Quer dizer, quebra as divisões. Você sabe que a tendência humana é ser egoísta em tudo. Em tudo. É pensar, isso é meu, e cuidado, não toque aí, e não sei o quê. E eu sou melhor, não é? Mas a minha igreja é melhor, e agora na mensagem o meu grupo é melhor, o grupo que crê assim, o grupo que crê assado, o grupo não sei mais o quê. Não, estava falando ainda, comentando aqui com o senhor Bento, terminemos com isso. Terminemos com isso. O profeta disse, alguém falou uma coisa a respeito, ele disse, o que você crê aí, irmão, fique para você. o que você precisa é amar o seu irmão, respeitar, e saber onde você está afirmado. Assim como você não é uma folha seca que o vento leva, mas você não está condenando o outro. O profeta disse, ainda que eu não concorde com aquele pregador, mas eu creio que da maneira, ele está certo, é como ele está vendo, vamos seguir em frente. Você não está condenando o outro. então ele disse, veja, isto é bom com a religião dos velhos tempos. Ela simplesmente faz com que todos se sentem juntos e amem uns aos outros. Porque, às vezes, nós não analisamos isto, que o fato de nós estarem juntos não quer dizer que estamos unidos. Não. Não quer dizer que nós estamos unidos. Agora, o que faz você realmente estar unido é que você sente parte daquele irmão, você não consegue viver sem ele. E você, mesmo ele sendo diferente de ti, e talvez fazendo coisas que você reprova, mas ele continua sendo seu irmão. E você o ama. você não exclui ele da sua vida. Aleluia. Então, ele disse, veja, todos se sentem juntos e amem uns aos outros. Claro que faz. Tira as divergências. Quando o fogo vem, tira as divergências. Faz delas novas criaturas. E aí ele diz assim, casaco de rigor se abraço com o macacão. Alguém ali de macacão e o outro com uma roupa fina se abraçam. Veja, veja, irmão, como tem passado, veja, claro que fará. Ela fará com que aquele vestido de vestido de seda e um vestido, ali, ele usa a expressão antiga lá, chita, coloque os braços ao redor e diga, irmã, eu te amo. Não faz diferença. Não é o tipo de roupa que está usando. Eu te amo. É isto que faz, com toda certeza, simplesmente rompe com as divergências. Diz assim, rico, eu vou dizer ali, rico, pobre, preso, livre, somos todos um em Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que ele nos ajude, porque disso nós dependemos, desta comunhão, para nós chegarmos lá, para nós estarmos naquele rápido. naquela manhã, o profeta disse, nós vamos ver aqui, e quando algo começar a acontecer, aquela ressurreição começar, porque os irmãos ressuscitam primeiro, os que dormiram ressuscitam primeiro, diz a Bíblia. Eu creio que ninguém discute isto, não é? Não é questão de discussão, a Bíblia diz, que os que morreram em Cristo vêm primeiro, e nós, então, seremos transformados. e você ficará olhando aonde está o irmão fulano. Está a ver o irmão Badino. Talvez um pouquinho mais magro que está, jovem. Sim, eu creio nisso. Está a ver o irmão Avone. Está a ver aquele sorriso. Bombadino, ele é muito chorão, não é? Por que ele não vai estar chorando lá? Talvez até chora ainda, porque havia visto que lá na mesa da cena ainda vamos dar uma choradinha e Jesus vai passar com o manto sem caras lágrimas, não é? Aleluia! É simplesmente real isso. e o profeta diz, você não vai lá depois pensar quem que subiu, você vai se encontrar com ele aqui. Vamos nos abraçar aqui. Ninguém vai estar usando máscara ali. Ali, naquela hora, não vai haver nenhum vírus mais, não é? Principalmente para a noiva. Amém! louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos ajude. Em Gênesis, quando Deus fez o sol primeiro, depois a lua, essa lua e o sol representam o Cristo e a igreja. Amém? exatamente como o sol nasce em seu poder e glória. E quando ele se põe, ele reflete a sua luz na lua. Amém? Na escuridão para iluminar a terra, iluminar a terra. Enquanto o sol desaparece, Jesus, né? Quando ele partiu, ele foi para a glória e refletiu sua luz na igreja. Para a igreja dar a luz do evangelho até ele voltar. Oh, que coisa! Então, eles se casarão. Isso é maravilhoso. Cristo e a igreja será a grande lua de mel. O cordeiro é a sua lâmpada, diz a Bíblia. Não necessitarão mais de sol na cidade, na Nova Jerusalém. Ele será a luz, o logos de Deus pairando ali. Aleluia! Eu fico pensando como as pessoas creem em teorias e ideias e não creem na Bíblia. Estava ouvindo aquele sábio teólogo falando quando surgiu a teoria da evolução de Darwin. sei que foi em 1800, 1859, não sei, por aí, que ele escreveu o livro e as pessoas agarraram. A primeira tiragem, milhares e milhares foram comprados e mais, e mais, e mais. E, de repente, começou, foi para as escolas e disse, olha, o homem veio de uma evolução de um bicho aí, de um macaco, alguma coisa aí. e todo mundo aceitou tudo, entre aspas, e hoje você vai, desde o ensino fundamental, médio, faculdade, tem que ouvir esta bobagem que o macaco virou homem, só que nunca mais virou, continua macaco. Você já pensou isso, e não crê na palavra de Deus vindicada e provada. Como dizia esse teólogo, dizia, ó, você crê que esse mundo que nós vivemos, só a Terra, vamos dizer assim, mas, claro, faz parte do universo, você crê que tudo isto veio de uma explosão, como dizem os cientistas, que foi uma explosão e que surgiu fagulhas, pedras, rochas e formou a Terra e tal, e outro, ele disse, seria, você crê que você pega um saco de letras, bilhões de letras, e você vai aí em cima de um, nos áreas aí, um avião, talvez, e joga aquelas letras e ela cai aqui no chão numa enciclopédia escrita. Você pode acreditar que isso acontece? Não. Uma desordem não produz ordem. É. Acreditar que uma explosão formou tudo isso. Não. Deus colocou exatamente, milimetricamente regulado a distância do Sol, da Lua, saber que a Lua controla as ondas do mar. Se a Lua se distancia um pouquinho, as ondas sobem. Tudo regulado, tudo não sai do lugar. Há uma inteligência muito grande. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gostei de uma expressão que eu vi. Se você tirar um de um milhão, você não tem mais um milhão, não é verdade? Você tem um milhão, mas você tira um. Você já não tem mais um milhão. Mas que tal se você tirar um milhão da eternidade? Quanto ficou a eternidade? Hã? Eternidade, eternidade. Você pode tirar um milhão, tirar um bilhão, continua sendo a eternidade, irmão. É inexplicável. Amém. É isso que Deus deu para seus filhos. Amém. A eternidade. Cada escritura se encaixa com a outra. Não há contradição na palavra de Deus. Não, Senhor. cada partícula cada partícula é perfeito. O único livro já escrito que é inspirado assim, que pode perfeitamente, escrito por escritores e com muitas centenas de anos diferentes. 1.600 anos entre o Gênesis e o Apocalipse. e o Apocalipse está revelando o que fala lá no Gênesis. Veja bem, você pode, diz o profeta, vamos dizer assim, há uns cem anos atrás, sete e poucos anos atrás, um cientista escreveu que se o homem, um pouco mais de cem anos atrás, cento e poucos anos atrás, que se o ser humano conseguisse correr a 50 km por hora, ele levantaria voo. Só que não conseguia. Ele provou isso rolando uma bola no chão, quando ela pegou a velocidade, ela levantou do chão. Só que não tem sentido, não faz. Hoje as pessoas andam aí a 300 km por hora e não levantam da Terra. O profeta diz que a ciência daquele tempo lá não tem nada a ver com a ciência de hoje. Então o homem está sempre aprendendo. Mas a Bíblia do Gênesis combina com a Bíblia do Apocalipse. Porque foi o mesmo Espírito que escreveu. Veja, certa mulher me escreveu uma carta, disse, eu estava pregando sobre Jó, sobre Jó no Monte de Cinza. E ela disse, irmão Brana, o senhor deixou Jó no Monte de Cinza o suficiente já. Chega, ficou pregando, 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 vários dias, vários cultos só sobre Jó no Monte de Cinza. Ela disse, você não acha que já deixou ele o suficiente no Monte de Cinza? Achou que ele estava repetindo? Porque a pessoa, você não está captando o que está sendo falado? e parece que é uma repetição, não é? E eu disse, tá bem? Tá bom? Quando o Espírito Santo ficar satisfeito, fazendo as palavras virem daí, eu creio que vou parar de falar sobre Jó no Monte de Cinza. Amém? Então, diz o irmão Brana que um evangelista, ele disse, eu fiquei, primeiro, ele disse assim, eu, mas quando ele continuou fazendo, enquanto ele, enquanto ele continuou fazendo me falar sobre ele no Monte de Cinza, eu fiquei só com isso. E as almas continuaram sendo salvas. na verdade, eu estou aqui repetindo o que vocês já ouviram, ouvindo das manhãs, o que é colocado ali no telegrama, mas diz o irmão Brana que um evangelista chegou na cidade e ele pregou uma noite, pregou sob arrependimento, na noite seguinte ele pregou sob arrependimento, na outra noite ele pregou sob arrependimento, arrependimento e depois de umas quatro, cinco noites a junta de diáconos se juntaram, se reuniram com ele e disseram, irmão, você poderia pregar alguma outra coisa além de arrependimento? Ele pregando, pregando, pregando só arrependimento e ele disse, oh sim, deixe todos se arrependerem primeiro, então eu pregarei sobre outras coisas. Aleluia. Vê? É uma boa ideia, dizer, isso é uma boa ideia. Cada um arrependa-se primeiro. Veja, queremos voltar ao capítulo 12, aqui ele vai começar a entrar na mensagem, nós vamos apenas entrar um pouquinho aqui, queremos voltar ao capítulo 12, onde nós lemos de Êxodo, não é? Mas, nosso pensamento básico está, esta noite é o capítulo 14, começando com o verso 13 de Êxodo. Ele está voltando ao capítulo 12, mas pensando no capítulo 14, não é? Nós paramos no versículo 4, o 10, paramos no versículo 10, e ele chorou, nós vimos aqui no livro do Apocalipse, João viu o livro que estava selado, e ele chorou porque não havia ninguém no céu que pudesse abrir o livro nem na terra, nem embaixo da terra, mas havia um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, chegou e tirou o livro da mão direita daquele que estava sobre o trono e abriu os selos, abriu e desatou os seus selos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é ele, é ele que abre-nos a sua bendita palavra. Mas, seguindo, então, na sequência, diz o profeta, ele diz aqui, é, veja, não importa o que aconteça nessa terra, Israel estava no Egito, e pragas vieram por todo o Egito, mas Israel estava em Gozem e lá não havia praga. Deus os protegeu. Amém. Nenhuma praga caiu ali. Eles estavam ali, em Gozem. Nenhuma praga caiu sobre eles. um tipo perfeito da igreja, conduzida através da tribulação. Vê, então, na última praga que assolou a terra lá, ou assolou o Egito, foi a morte. Todos vocês, leitores da Bíblia aqui, conhecem suas lições de escola dominical e assim por diante. Estudaram isso, talvez, muitas vezes, porém, a morte foi o último inimigo que assolou o Egito. E o último inimigo que vai assolar a igreja é a morte, espiritualmente falando. Vamos parar aqui um pouquinho, irmãos. Há uma pressão sobre as pessoas. Deus não quer que seja assim, mas vamos dizer assim, Satanás te pressiona de tal maneira para que você não tenha vida, para que você seja apenas um que tem conhecimento, um teórico, uma teoria da palavra, você pode falar, explicar, mas você não tem vida, aquilo não é vida. Você precisa de outras coisas para te produzir alegria. Sua alegria precisa estar no Senhor. Vê? Então, diz ele, aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo, secarão espiritualmente. Irmãos, isso é muito sério. Isto é muito sério, isso é real. Não é para que você apenas ouça, ah, pois é, tal, não, é para você encarar. Se você não segue, se você não segue a Cristo no batismo do Espírito Santo, você seca. Daqui a pouco não tem nada de vida, você diz, o que eu estou fazendo aqui? E você vai buscar vida lá fora, vai buscar alegria lá fora. não é? Aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo, secarão espiritualmente e morrerão. As igrejas. Você pode ver isto agora? É? Você pode ver isto, Elis? O profeta querendo que nós vejamos isto, que nós enxergamos, entendamos isto, que é um perigo, não é apenas um conhecimento, nós precisamos da vida da palavra. É, talvez para alguns que, eu nem vou perguntar, mas eu espero que todos tenham acompanhado o que foi colocado ali no Telegram, né? Esta mensagem está toda ali, né? Mas eu estou repetindo aqui para isso, para nós juntos aqui, mastigar ela de novo. Amém? Então ele disse, ser cristão significa ser como Cristo. É pouco isso? Ser como Cristo. Não estar em alguma coisa, não estar em algum lugar que você não gostaria de estar se Cristo não estivesse ali. Não dizer nada que você não desejasse estar dizendo quando Cristo estivesse perto. não fazer nada que você não desejasse estar fazendo quando Cristo vier. Estou fazendo isso, mas quando ele vier eu não vou. Não. Ele pode estar vindo naquela hora. Vê? Não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. Quer dizer, nenhum pensamento. Fique com o seu único objetivo no seu coração centralizado no Calvário. Amém. Andemos na luz como ele na luz está. Então temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo o Filho de Deus nos limpa de toda injustiça. Isto é para cada um de nós. Todos nós juntos. E ele cita metodista, batista, seja lá quem for. Todos juntos. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a última coisa foi a morte. E antes daquela morte chegar, um pacto foi feito para aquela morte. Para que todos que desejassem escapar dela, escapassem. Você sabia que também Deus tem feito um pacto desse dia? Enviado a sua palavra. Oh, meus amados. É, eu sou. Eu estou aí caminhando há 50 anos nessa mensagem. Ou quase, né, 50 já. Mas 50 anos de cristão e vendo como tudo mudou. Mas Deus não. Sua palavra não mudou. Permanece o mesmo. amor. Aleluia. E o Senhor nos ajude. Então, diz o profeta, a última coisa foi a morte. Mas antes daquela morte foi feito um pacto. Deus não nos deixou aqui entregue a um sistema. Deus mandou a sua palavra por um profeta como assim diz o Senhor. Diz o profeta, quando você está aí, você está ali pregando e alguns estão dizendo, no relógio até devia terminar o culto, não é? Não gosto quando demora tanto. Tenho o que fazer em casa. Precisamos pensar em nossas almas. Precisamos pensar nisso. Eu tenho que enquanto Deus me conservar aqui com vocês, eu quero ser bem claro, eu não estou pregando nada de mim, não estou pregando um pensamento meu, não estou falando aqui de algo meu, eu não tenho nenhum direito de falar nada de mim, eu estou falando o que o mensageiro disse, eu estou lendo para você o que o sétimo anjo disse. Amém? Então ele disse, e um pacto foi feito antes da primeira destruição do mundo, antes de Luviano, através de Noé, Deus tinha um pregador de justiça, Noé, e ele pregou 120 anos para o povo entrar na arca. E aqueles que deliberadamente recusavam entrar, não restava nada exceto o julgamento. Deixa eu parar um pouquinho aqui e dizer para você da mensagem. Há mais chance para um católico, nem de religião nenhuma, um denominacional qualquer lá fora, do que um crente dessa mensagem que fica manhoso e fica cheio de arrasoamentos, ideias próprias, termina-se parado, estagnado, sem vida. E o profeta disse que cheio, fica que nem um cacto no deserto, cheio de espinho, porque faltou-lhes água. Tenha cuidado, como vosso pastor eu digo isso, estou falando para aqueles que eu sou pastor. Tenha cuidado com as murmurações, tenha cuidado com as ideias próprias de meus irmãos, tenha cuidado com essas coisas, aproxime-se de Deus, o fogo do Espírito Santo te leva realmente você vencer isto, queimar esses espinhos. Aleluia! E hoje, o homem que recusa caminhar na luz de Cristo que rejeita a misericórdia, então não resta nada mais exceto o julgamento. É só isso. Existe apenas lado direito e lado esquerdo e os únicos a que você pode ir e você faz a sua escolha. Amém? Aleluia! Não ouvi nenhum amém, né? Aleluia! vocês podem dizer amém quando você achar que está certo, não é? Deus estava trazendo a sua igreja para o êxodo, para tirá-la do Egito para a terra prometida. Eu gosto disto. E eles iam atravessar para tomar posse da terra. Deus lhes deu a terra embora tivesse toda cercada em enormes edifícios e muros e os muros ao redor de Jericó as carruagens apostavam corridas em cima deles. E pense nisso enquanto entretanto Deus disse eu dei para vós aquela terra. Não importa as dificuldades é vossa mas eles tiveram que limpá-la. Eles tiveram que rodeá-la. Sete dias e no último dia sete vezes. No último dia teve que andar mais. Foi tudo num dia só. E quando gritaram, tocaram as trombetas o muro caiu. Não estamos aqui servindo um Deus que já passou. é um Deus que é. Ainda é. Ele ainda está vestindo essa noiva. Amém. Isso é o que Deus tem feito hoje. Ele deu a cada um de vocês aqueles que o desejam batido do Espírito Santo. Mas você precisa entrar. Tomar posse dele. É só isso. lutar contra as divergências. Lute contra as divergências. Derrubar os muros de separações. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém. e ele dá para você. Dá para você. E você tem algo a fazer. Ele já é bom para dar a terra a você. E ele disse que ele te ajudaria e estaria com você. Vá e tome-a. Mas você tem que limpar a terra. Você tem que semear a boa semente para que você colhe os bons frutos da terra. Aleluia. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele lhes disse que ele daria aquela terra e ele enviou um anjo diante deles para cuidar do caminho. Para levá-los ao lugar aonde ela onde a terra estava. Amém. ele tem feito o mesmo nesse dia com essa noiva. Tem enviado um anjo um mensageiro com uma mensagem para nos levar a esta terra prometida. Aqui estavam eles bem diante da redenção. Deus requereu dos filhos de Israel para que com certeza estivessem protegidos para que matassem esse cordeiro e colocar o sangue no umbral na parte de cima da porta. Assim, cada portal e era para eles entrarem e comerem esse cordeiro. Cada pedacinho dele. Observem todo cordeiro não apenas uma parte dele. Cada pedacinho desse cordeiro. Isso é a palavra. Ah, isso eu não aceito. Eu não sei o que, eu não sei o que. É, vai ver. Tenha cuidado. Aleluia. E ele disse, nada deixareis até amanhã. não. O que sobrar queime no fogo. Agora eu disse, quando vocês a comerem, não o comam cru, nem cozido em água, mas vocês devem comê-lo bem assado. Eu gosto disso, diz Ambrana. Vocês devem comer bem assado esse cordeiro. Amém. Diz, ele vos batizará. com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Aleluia. Veja, diz o profeta, as pessoas tentam comer a palavra de Deus e a tomam como se ela estivesse crua. E elas a mastigam e gospe nela e tudo mais. Dizem, simplesmente, eu não consigo aguentá-lo. não consigo suportar porque ela não está cozida. Você não achou ela, não tinha fogo para caçá-la. Diz o profeta. E ele disse, esse, melhor, ele disse, asse com fogo, o fogo representa o Espírito Santo. Deus, tenha Deus no seu coração para assar essa palavra. Primeiro, ele assará para você então. Correto? Assada, no ponto, temperada, então, ela terá bom gosto. Amém? Agora, você não pode ficar assim, do lado de fora, dizendo, ó, eu não sei se é isto é para mim, eu não sei, isto foi para outros dias passados, tão somente recebo o Espírito Santo primeiro, e veja o que a cura divina significa para você, o que as demais coisas significam, veja o que uma religião sincera significará para você então, quando você tiver o Espírito Santo, para assar o cordeiro, quando ele vier, esse cordeiro primeiro, o melhor, asse o cordeiro primeiro, e você tem que ter fogo então, para assá-lo, como vai assar se está frio, não, tem que ter fogo no seu coração, então, essa palavra tem sabor para você, então, você tem prazer de adorar a Deus, amém, Senhor Jesus, aleluia, eu estava aqui há não muito tempo atrás, em uma oficina de fundição, eu vou parar por aqui, né, e eu observei quão quente era aquele fogo, quão quente, e ele simplesmente ardia, ardia, e quanto mais quente ficava, mais impurezas dos metais fundidos saiam, ia saindo, aquelas impurezas iam subindo, iam saindo, né, e ele disse, e era onde fazia a limpeza do ouro, não era ferro, não era ouro, ele disse, saia a impureza dos metais fundidos, do ouro, tudo mais subia para a superfície, e eles tiravam a escuma, e eles esquentavam um pouco mais o fogo da fundição, e então, quando aquilo fervia mais, eles extraíam mais coisas, tiravam mais coisas, e por fim, diz o profeta, a última coisa a sair do ouro foi a pirita, a próxima, a primeira, a coisa que subiu, a primeira coisa foi terra, como a terra, como lama, a próxima coisa a subir foi metais, como coisas que não eram boas, e um pouco de mercúrio também subiu, e todas essas coisas subiram, e foram retiradas, e continuaram, e a última coisa a ser extraída foi a pirita, a pirita, diz o profeta, é ouro dos tolos, ela brilha também, né, eu creio que, eu conheço a pirita de carvão, parece com carvão, mas não é, lá nas minhas de carvão, mas a pirita do ouro deve ser parecida, o profeta dizia do tolo, o tolo pega a pirita pensando que é ouro, porque brilha, né, olha, Mombra não está contando história, está tomando um exemplo o que acontece no espiritual, você sabe, existe muitas coisas nas pessoas que um tenta enganar o outro, mostrando que ele está brilhando, ele é o mais santo, ele aponta o dedo para esse, para aquele, para aquele outro, não, está errado, não, porque ele se acha o melhor, mas será que o ouro é verdadeiro? se é o verdadeiro amor de Deus, ele estará chorando por aqui, ele que está mal, e estará ajudando, que coisa maravilhosa, você vê aquele irmãozinho que caiu, que rolou na lama, que tanta coisa, de repente, ele se levantar, a Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu, enquanto os crentes ficam assim, que nem o irmão do filho do pródigo, fica aí fazendo festa para esse sujeito aí, até ontem ele estava aí com as prostitutas, agora vocês estão fazendo festa para ele, o que vocês acham? Eu estou aqui o tempo todo, nunca fizeram uma festinha para mim, mas esse sujeito que aí gastou tudo que, a herança que o pai deu, viveu com as prostitutas lá e agora fazem festa para ele, não quis nem entrar na casa, mas eu acho que eu voltei embora, nem gosto de mim, você sabe, existe muitas coisas nas pessoas que um tenta enganar o outro, quando a pessoa é cristã, o agir assim, de qualquer forma, mas simplesmente deixa o Espírito Santo ferver tudo, tirar todo o ouro dos tolos para fora, amém, aleluia, vê você, aleluia, esta é a maneira que Deus faz em sua igreja, derrama o Espírito Santo sobre ela e ferve ali até extrair todo esse mundanismo, essas divergências entre os irmãos, egoísmo e tudo isso para fora, com essa fervura do Espírito e ele tira cada indivíduo, de cada indivíduo melhor, que se aproxima dele, aleluia, que Deus nos ajude, meus amados, que ele possa verdadeiramente manifestar graças sobre as nossas vidas, não é? Nos conduzindo em sua perfeita vontade, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ficar aqui e eu espero que essas palavras tenham te ajudado. Eu não estou aqui suando aqui pensando que eu estou apenas fazendo um espetáculo para você. eu penso que isso ajuda vocês. Eu não falaria, eu não falaria se eu não cresse que ajuda. É. Às vezes parece que você pensa que parece que não está ajudando, mas é o jeito que prega a palavra. Vamos ficar de pé? Vamos cantar aquele corinho renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Põe em mim teu coração, Senhor. De repente, o Espírito Santo tocar em alguém, de repente, o fogo desceu no seu coração, você quer fazer uma declaração de amor para alguém aqui, para Jesus, você pode vir ao altar, não é? Aleluia! com determinação, com determinação. O altar está limpo para você vir, não é? Amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Oremos ao Senhor, Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por essa pequena porção da palavra que a lemos nesta manhã, esperamos que ela tenha encontrado o seu lugar, que ela tenha ido ao coração, a uma boa terra, a uma terra fértil, pronta para produzir os frutos. Pai Santo, eu oro por essa igreja, Pai. Houve um dia que nós começamos aqui e haverá um dia que vai ser encerrado. Um dia será o último dia. Nós não sabemos qual é o último, Pai. por isso a sua palavra diz que hoje se ouvirem a sua voz não endureçais vossos corações. Ajuda cada um que está aqui, os que estão nas suas casas, aonde quer que estejam, os irmãos ali em Pelotas, os irmãos ali em Guaporé, ali em Nova Petro, ali em Gramado, São Marcos, os irmãos em cada lugar, ali na Grande Porto Alegre, os irmãos ali em São Paulo, Santa Catarina, em cada lugar, Pai. Na Argentina, Paraguai e no mundo todo, aonde há os teus filhos. Mas estou me referindo, Pai, àqueles que estão conectados aqui no culto, que estão também agora adorando nesse culto. que o Senhor manifeste sua graça. Que o Senhor ajude, talvez haja uma pessoa doente. Sua palavra diz que o Senhor é que perdoa todos os nossos pecados e que sara todas as nossas enfermidades. Sua palavra diz que é pelas suas pesaduras que nós fomos sarados. Nós cremos assim, nós não somos incrédulos, Pai, nós cremos na sua palavra, em nome de Jesus. nós nos colocamos diante do Senhor. Nós suplicamos a graça do Senhor sobre cada um dos teus filhos nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, seja com eles, Pai. Fortifica-os, tira todo o embaraço, tira toda a coisa misturada, como nós ouvimos, que o fogo do Espírito Santo os limpe completamente, Pai. Tira toda a ideia própria, o egoísmo, a ideia de fracasso, pensando que aquele pensamento que Satanás diz na mente, não adianta, tu vai ser sempre assim, é mentira de Satanás. Você é aquilo que você quer ser, aquilo que você acredita ser, ele te faz um homem a imagem de Deus, uma mulher a imagem de Deus, um jovem a imagem de Deus. ou seja com cada família, Pai. Os colocamos nas tuas santas mãos, confiando inteiramente na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. Guarda cada um em tuas mãos, Pai, no nome do Senhor Jesus e para a glória do teu nome, Pai, estão entregues aos teus santos e paternos cuidados, no santo nome do Senhor Jesus e para a glória do teu nome, Pai, nome de Jesus. Pai? Pai, o povo a Maria e o eu o o o Amém.